Esse vídeo não é um vídeo só de passamos o dia inteiro, ficamos 24 horas comendo comidas de maneira errada Esse vídeo também é um vídeo de tente não se irritar Por exemplo, isso aqui é um KitKat A pessoa come arrancando o KitKat por aqui Então, fica com o vídeo e tente não se irritar também, bro Hey, hey, bro! Mano, eu sei que eu comecei o vídeo dentro do estacionamento de um mercado, é algo meio estranho? Sim, é algo meio estranho Mas é porque eu não ia gravar esse vídeo, aí eu cheguei no mercado, eu tô com meus amigos ali, tem um monte de gente Daqui a pouco eu mostro eles pra vocês E aí eu falei, pô, vou gravar um vídeo aqui no mercado, que é um vídeo que eu quero gravar há muito tempo Eu vou explicar pra vocês, bro! Eu quero fazer um vídeo 24 horas comendo só comidas de maneira errada Então a gente vai começar hoje à noite e vai terminar só amanhã à noite A gente vai girar o dia só comendo comida de maneira errada A gente vai pegar o KitKat, ao invés de quebrar o KitKat e comer um de cada vez, vai comer inteiro Então todas as comidas tem uma forma certa de comer, a gente vai inventar uma nova forma pra comer as comidas Fechou, bro? Death for Haters, agora eu vou apresentar todo mundo que vai fazer esse vídeo comigo Não vai ser todo mundo que vai ficar às 24 horas comendo, porque tem gente que precisa ir embora, né? Eu acho que o Douglas vai embora e tudo mais, mas vai ter uma galera que vai dormir em casa e a gente vai fazer tudo isso pra vocês, bro! Primeiro participante, Douglas Mauro, bro! Prazer, bro! Death for Haters! Guilherme, tá pra cara, pra ser bobo Natalindo Por que você tá de óculos sendo que é à noite? Porque eu sou hype lindo Eu sou lindo, galera, como é que eu sou lindo? Por último Maria Pião Maria Pião, que é a bichona... O que é isso, Maria? Você tá falando que você tá rodando sempre por aí? Não interessa pra você, palhaço Nossa, na senhora Meu, a gente precisa achar comidas que dá pra gente comer de forma errada A gente pensou em coxinha Coxinha Pizza Pizza Que mais? Refrigerante, porque, meu, a gente precisa beber alguma coisa também, então a gente vai comprar refrigerante Vai ter que abrir pela metade, ele ia tomar pela metade Suco, pega o suco de caixinha e toma tifu Embaixo Mano, todinho, 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 a gente fura o todinho, sem ser na fruta Não, a gente pode, de uma forma mais errada, pegar o todinho e morder e tomar tifu Tifu Iacute Por quê? Não, mas aí não coloca até normal Eu acho que é mais extremo Por quê pegar tifu assim? Isso aqui, mano, abrir por baixo? Ah, Natal, a gente quer coisa hardcore, né? Vamos pegar aqui e abrir por baixo, vai continuar a mesma coisa Então a gente vai procurar umas coisas aqui, ó Eu acho que o primeiro que a gente tem que pegar é o Kit Kat Aqui, ó Vamos pegar o Kit Kat Achamos já Kit Kat branco ou preto? Preto Eu prefiro o branco? Vamos fazer uma votação Não, ó Votação, quem prefere o branco, levanta a mão Já ganhamos Já ganhamos Então, o Kit Kat branco Vamos pegar aqui o Kit Katzinho branco, bro E é nóis Ó, aqui a gente comprou Temos picos Parece a voz do Raul Gil Parece a voz do Raul Gil mesmo A gente quer mostrar as coisas que a gente comprou Mas esse cara não cala a boca Ele fica falando, meu Ó, parou Mostra aí, Dudu Temos aqui um pouco de pizza Cala a boca, tô tentando gravar e não consigo Um pouco de pizza E... Esfira de frango Esfira de frango gostoso E, gente, na hora que a gente chegar em casa Durante... Deixa eu tirar seu sovaco, Maria Você levantou o braço Qual é o banho, Maria? Banho é coisa que a Maria não gosta Eu tomei banho É mentira Nossa, o Natan não tomou banho ontem Não tomou Nem hoje Eu tomei hoje sim, tá louco? Eu acho que tomei banho hoje Natan fedido Natan fedido Eu comecei gritar Natan fedido Aí aquele cara ali, ó Começou a me olhar com uma cara tipo... Aí eu fiquei tipo... Meu, eu to aqui nos Danones e eu não sei qual Danone que eu escolho Eu acho que eu vou pegar esse aqui, ó Porque... Você gosta? Gosto Leva dois Toma Maria, vou pegar um pra você e um pra mim Ó, os meninos estão ali conversando E aqui eu e a Maria a gente quer levar esse Só que a gente vai pegar só pra gente É, a gente quer ver esse Porque tá muito caro E eu que vou ter que pagar O João é um monte de vaca Gente, tá muito caro, juro Ó, os outros Danones tipo um real Esse aqui é tipo três e cinquenta, meu Deus Tudo isso? Ó, você vai querer o que? Esse aqui de bolinha preta e branca ou colorida? Esse aqui Então, ó Então segura você aí e esconde dele Não deixa, gente A gente vai comer só eu e a Maria esse aí Ah, Maria, vem cá Mas a gente vai precisar comer de alguma forma errada A gente mete a cara Ai, meu Deus Eu quero ir aqui Ao invés da gente abrir por aqui A gente abre pela bundinha dele Mas esconde só aí deles, Maria Até o momento temos esse suquinho Temos Coca-Cola Salgados Kit Kat Chambinho Isso aí é meio que meu e da Maria só É chambinho não, é chambinho Isso aí é só meio da Maria, tá? Fala pra ele, Maria Cheio de chimbinha Cheio de chimbinha Vambora, vamos pegar mais coisas O pior é que a gente não sabe mais o que pegar O que você propõe? Propõe pegar uma real, mas comer ela pela metade Eu Nossa Eu quero... Por que a gente não vende cortar? Mas não tem como comer açaí errado, Maria A Maria quer açaí porque... Eu concordo com a Maria Comer açaí é muito difícil, muito errado Vocês querem comer açaí E querem que eu compre açaí, entendeu? Não Meu, a gente foi cortar o cabelo Tá todo mundo com o cabelo cortado Pra não dar erro de continuidade pra vocês Fuguinho Oliveira tá com o cabelo azul? Tá com o cabelo azul Vou mostrar pra vocês aqui Exclusivo durante o vídeo Cabelo azul, véi Ó, Fuguinho ficou com o cabelo como? Azul Tá azul Tá o cabelo blindão, blindado Tô parecendo MC Fiote O cabelo blindado, azul Ô, posso falar? Eu vou comer alguma coisa que eu tô com fome Eu também tô com fome Eu também tô com fome Cada um vai comer uma coisa, só que de maneira errada Meu, a primeira coisa que eu vou comer, que a gente vai comer aqui ó Vai ser essa espirra de frango Pra comer uma espirra de frango de uma forma normal é assim né, ó Normal, é E como você come errado? Pelo meio Porque eu acho que ninguém nunca começa a comer uma espirra pelo meio aqui ó Então, Maria, você concorda que comer da forma errada é pelo meio? Cagou a Maria Gui, você concorda que comer pela forma errada a espirra é pelo meio da espirra? Aqui assim ó Dá pra comer pelo meio? Nossa, fez um buraco na espirra Deixa eu ver Mano Que alunia Mas você já tem cebola, eu não gosto de cebola Gui, você gosta de cebola? Gosto Então pode ficar com a espirra pra você porque tem cebola, eu não gosto Só que como que eu vou comer isso? Você não pode comer pela beirada, só sei disso Estou lascado Morde o meio, isso Vai ser sua refeição na mão Não veio nada Não veio nada, mas vai mordendo Você tem que comer aí, depois você pode fazer o que quiser Só tem que comer O Gui tá comendo a espirra, o que que você vai jantar? Mano, eu tava olhando aqui, só que eu não tô com vontade de comer nada ainda Eu não tô com fome Então acho que vou esperar um pouquinho pra comer depois Então tá bom, o Nathana vai esperar Maria, você vai comer alguma coisa? Tô morrendo de fome Você tá com muita fome? Come o Chamito Quer comer a pizza comigo? Porque mano, a pizza é um pedaço grande Tem que comer ao contrário Tem que começar comendo pela borda ela ao invés pelo normal Comer a pizza agora? É Agora! Você não tá com fome? Agora não depois Ou você quer comer depois a pizza? Eu quero comer depois Quer comer o que agora, Mariença? Comer o Chamito Tá, o que eu esqueci Tá bom, mas você sabe como você tem que comer isso aí, né? Assim por trás e ainda meter a cara, sem colher Ih, rapaz Ei, bro Então enquanto a Maria pega ali a faca pra cortar a bundinha do Chamito Eu vou comendo minha pizza aqui que eu tô com... Meu Deus Só que eu tenho que comer a pizza por trás Assim, ó Ai Tá quente Nossa Então vai Maria, corta isso aí Deixa eu cortar Ai meu Deus Vai dar danone pra tudo que é lado, Maria Vai, isso, tá dando certo, Maria Vai, vai, vai que tá dando certo, bro Eu vou cortar aqui e eu já volto com vocês, ó, peraí Só pra vocês verem como ficou, ó Ficou aberto por aqui, pela parte de trás, né Que é o que a gente tem que comer E a Maria vai comer Vai, Maria, come aí pra gente ver como que vai ser Se vai dar pra comer de boa Eita doido Até eu quero comer esse danone aí Também tenho vontade de comer agora Ó, dá pra comer Ah, é comer de uma forma errada? É comer de uma forma errada Mas tá de boa Gente, lembrando que esse desafio também é um Tente não se irritar Porque eu sei que tem muita gente que se irrita Quando eu ver as pessoas comendo coisa de maneira errada, sabe Às vezes a pessoa me vê comendo a pizza pela borda A pessoa fica irritada Porque tem pessoa que se irrita por isso Uma coisa que eu sei que irrita muito as pessoas Vê se irrita vocês isso aqui, ó O KitKat tá aqui, certo? Geralmente a pessoa tira cubinho por cubinho do KitKat Pra depois comer Eu como assim Quer comer de forma errada? Pera aí que faz assim, ó Eu comei assim Não, que agonia, mano Eu comei assim também Como? Igual o Jô comeu Agora? É É a forma errada, Maria Mas o KitKat continua sendo gostoso Assim, de outro jeito Não sei lá Você come da forma que você quiser Come Mas é a forma errada Você vai comer do mesmo jeito É que nem você comer a pizza pela borda É da forma errada, mas você come o que você quiser Quem você quer da forma errada? É eu Ai, não vou dar um beijo Então é isso A gente tá comendo aqui Eles tão comendo a Nônia O Natan falou que não tava com fome Ele tá comendo toda a Nônia da Maria E eu vou comer aqui o KitKat Depois eu como a pizza Sei lá o que eu vou comer Eu tô com fome Então vai pizza com o KitKat Tudo errado É o vídeo que come de maneira errada Eu tô comendo de maneira errada Meu, agora é de madrugada E eu não sei o que comer Então eu resolvi Eita, meu Deus do céu Não foque em mim Então eu resolvi comer uma Fini Meu, olha o tanto de Fini que tem aqui em casa Olha isso aqui Mano, tem 300 mil Finis aqui E eu não sei a forma correta de comer Fini Eu acho que não tem forma certa E nem forma correta de comer Fini Eu acho que Fini você pode comer do jeito que quiser Mas eu vou inventar uma forma de comer Fini Só pra não ficar algo tão, sei lá Isso aí, não sei Mas vamos comer o Fini aqui de uma forma errada Mano, como eu nunca comi o Fini de dentadura cítrica Eu já comi o Fini de dentadura normal E eu gosto muito Só que esse aqui é o Fini de dentadura cítrica, bro Vamos comer isso aqui e ver se é bom Como é pra comer de uma maneira errada De uma maneira diferente Eu vou comer assim Eu tô com três Fini na mão Aí eu vou fazer aqui malabarismo Jogar pó Nossa, isso aqui é muito azedo Mas ao mesmo tempo que é azedo é gostoso também Mano, eu vou beber isso aqui de maneira errada Como? Tem aqui em cima pra você enfiar o canudo, né? Basicamente você enfia o canudo por baixo Mano, e a sério, eu gosto muito desse suquinho do Bob Spawn Um negocinho bom, meu Deus Tem duas maneiras de tomar errado, né? Enfiando o canudinho por baixo Ou pegando por trás e fazendo assim, ó Mano, é muito bom isso aqui Meu Deus do céu, é bom demais Então é isso, gente Vou comer minha Fini cítrica aqui, ó Que tá aqui comigo Vou ficar tomando meu suco pela bundinha Totalmente errado aqui Mas esse suco é muito bom Agora pra deixar o pessoal mais irritado Porque isso aqui deixa irritado É comer assim, ó Nossa Não, God E atravessando o outro Mas é bom, né? É bom comer Nossa, é muito bom comer com esse café Gente, esse desafio Que era um desafio de 24 horas Comendo comida de maneira errada Deu errado Então não foi só as comidas Que eram de maneira errada Do vídeo em si já deu errado, bro Amanhã cedo o Gui Oliveira vai precisar viajar Ele vai precisar fazer algum negócio Que ele vai precisar voltar o cabelo dele O cabelo dele tá azul Ele vai precisar voltar pro loiro Natan vai ter que ir lá pro garajal Que é longe, moleque Mas pensa no negócio longe Então esse vídeo foi um 24 horas Que não foi 24 horas Porque acabou dando errado, entendeu? Porque amanhã 5 e meia da manhã Eu tenho que sair de casa Amanhã não, daqui a pouco, né? Já tipo, sei lá 5 da manhã, não sei Sei que daqui a pouco eu tenho que sair de casa Mas então é isso Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Gente, se vocês curtirem esse estilo de vídeo A gente traz a parte 2 Mas com 48 horas só comendo comida de forma errada A gente vem no McDonald's, Burger King, Subway Em todo lugar E come só de maneira errada Porque dessa vez acabou dando errado, bro Então não deu errado Amanhã tem que 5 horas não vai embora O Natan também O Gui também A Maria não Porque a Maria não faz nada da vida Mas é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Me perdoa Me desculpa Que não deu pra concluir o desafio Foi um desafio falhado Não deu falha Deu ruim Mas é nóis Então foi um Tente não se irritar também, né? Foi dois vídeos e um só É nóis Tente vai no pior Ah, tudo bem Claro Ah vê